Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo em mais um vídeo, aqui o top 5 dos parças sempre trazendo um convidado muito especial, muito chique, muito bacana e ele aqui apareceu no último vídeo lá da cobertura da BGS que foi delícia demais, e o cara tem canal no Youtube também, é meu parceiro aí e hoje ele tá aqui convidado pra um tema muito legal, vou apresentar pra vocês aqui o Rodrigão Lenda dos Games Boa noite pessoal, aqui quem tá falando é o Rodrigão Gamer, é isso aí, a Lenda dos Games hoje eu vou participar do canal e vou trazer o top 5 aí do jogo Resident Evil melhores jogos do Resident Evil os melhores jogos de Resident Evil aí, né, da Capcom só lembrando pra galera aí que esse programa, top 5 dos parças, a opinião sempre é do convidado se você quiser xingar a pessoa, o dono da lista, xiga o convidado, não eu então vamos lá então, é bom, top 5 milhares de jogos Resident Evil, eu adoro Resident Evil eu só não gosto do 4 e do Gun Survivor, o resto pra mim é delícia então Rodrigão, vamos lá pro quinto lugar em quinto lugar eu vou colocar o Resident Evil 4, beleza? foi um jogo bem legal que eu joguei no Playstation 2, né, um jogo assim que não me chamou muita atenção mas como eu acompanho a série, né, e eu gosto de jogar o Resident Evil, eu estou colocando ele em quinto lugar a jogabilidade do Resident Evil 4, ela é um pouco parecida mesmo com o do Resident Evil 5, né a mecânica do jogo, ela foi reformulada, né, na época pra incorporar a utilização das armas do ritmo acelerado, né e os controles rápidos do tiroteio, pra dar uma, um ânimo a maior no jogo, né, no caso assim pra dar uma ação maior com o Resident Evil, né então acho que sim, que foi legal e, principalmente aos personagens, né, o Leon, né, voltando, né, na saga juntamente com a Ada, Ada Wong aí que é uma paradinha dele aí, né todo mundo, os pedacinhos, né, do Resident Evil e os caras gritando em espanhol, que vai te pegar, como é que é mesmo? Poxa, é mesmo, tinha essa parada do zumbi gritar na hora que ele via o Leon, né aquele um forasteiro, mate-no! Isso daí era uma coisa muito engraçada, em um dos capítulos do jogo, né ele se passa na Espanha, né, é isso, né É, na Espanha, eu não joguei muito porque eu achei meio, sei lá, foi aquele susto você não ver zumbi e ver vermes, né, na nova praga e pra mim foi um choque, eu não gostei, cara realmente é um dos Resident Evil que eu não gostei, cara isso aí tá na minha lista negra do Resident Evil eu também não gostei muito, mas a gente jogou ele, né então, foi um joguinho normal aí, né E agora, quem que vem aí no quarto lugar, Rodrigão? No quarto lugar, vem o Resident Evil 3 aí, certo? Ele era conhecido na América como Resident Evil 3 Nemesis, né e no Japão, que tinha a versão japonesa, era o Biohazard 3, Last Escape, né Esse jogo te deu muito cagaço? Olha, vou te falar, hein, que na época eu joguei na sala com a luz apagada e eu fiquei com medo, mano era, nossa, o Resident Evil 3 foi os jogos que eu mais gostei eu gostava da entrada do jogo, aquela parte que vinha o helicóptero que eles estavam falando e se comunicando pelo rádio e era a apresentação muito top, né, na época E os sustos do Nemesis, o que você achava? Nossa, quando eu vi aquele monstro a primeira vez eu falei, caramba, o que é isso? É um Tyrant? Melhorado? O que é aquilo? O que monstro é esse? Eu achei que ele só aparecia na primeira parte ali beleza, mas ao decorrer do jogo, na época eu jogando, e o Nemesis aparecia pô, te dava um susto, aparecia do nada de repente aparecia, você tinha que matar ele se você não conseguisse matar, você tinha que fugir, né, era bem complicado era meio aleatório, né, quando ele aparecia era, eu não sei o que que o jogo você fazia alguma determinada ação no jogo e acho que, não sei, ele aparecia, né, porque eu os verei várias vezes e era, de repente assim, né, não eram todas as cenas iguais Resident Evil 3, ele tinha isso daí Às vezes, quando aparecia o Nemesis, você tinha que fazer duas escolhas, né Sim, justamente As escolhas, elas influenciavam muito na história e isso era muito legal na época Era isso que uma das coisas bem legais da Capcom é a que ela implantou no Resident Evil essa opção de você escolher, né, você interagir com a história do jogo você podendo escolher o que ia acontecer isso era bem legal e na época eu, poxa, gostei pra caramba, viu foi muito legal o Resident Evil 3 eu zerei muitas vezes que, depois do decorrer do tempo eu sabia tudo de core, onde estavam os itens onde você tinha que trocar a chave os puzzles que era embaçado pra caramba pra fazer né, aquela da caixa da música lá, meu, pô, aquela ali era embaçado demais É, molecada não sabe o que é passar um cagaço e fazer os puzzles daquele lá, mano Quem que você colocou aí no terceiro lugar? Resident Evil 2, né Só os pedacinhos Esse jogo, rapaz Eu vou até falar primeiro na sua frente porque eu tenho uma paixão por esse jogo Ele é rico em história Em animação Sim As CGs lá Puta, o jogo é muito louco Tem dois discos Eu adorava fazer a história Primeiro com a Claire Depois com o Leon Que era o disco 2 e o disco 1 Que eu achava mais desafiador, cara Sim E você, Rodrigo O que você, o que você Qual a sua paixão? Diga aí, o que você achava desse jogo? Olha, o Resident Evil 2 também Conhecido como Biohazard 2, né, no Japão Resident Evil 2, nos Estados Unidos Foi um jogo que eu esperei muito na época, né Porque só se falava em Resident Evil, né Só nessa sequência do primeiro título Que foi um sucesso Em 1996 Eu gostei demais dos jogos Jogabilidade Os puzzles do jogo também Show de bola Eu, no meu caso, eu gostava de jogar com o Leon, né Na primeira campanha E depois eu jogava com a Claire As cenas Apresentação do jogo Top Ao decorrer do jogo também Show de bola Os quebra-cabeças também Exploração do jogo O combate Apresentação dos elementos Tudo isso daí Fez com que o Resident Evil Fosse mais famoso ainda Do que ele já era, entendeu? Então Resident Evil 2 foi um jogo bem legal Onde apareceu novos desafios E novos inimigos, né? Correto? Exatamente Porque esse jogo, na verdade, não era nem pra ter existido, né Quem acompanha meu canal aí viu A beta do Resident Evil 2, né Que tava pronta Que era pra decretar o fim da série, né E já tava 80% pronta E o diretor lá Não, vamos refazer E tipo aquele É igual eu vi um negócio Uma música do Black Sabbath Que eles fizeram só pra encher linguiça E o bagulho estourou Entendeu? Esse Resident Evil eles fizeram só pra encher linguiça E tá aí, ó E pra mim é o meu favorito até hoje Então vamos lá, Rodrigão Quem que vem aí no segundo lugar? Resident Evil 5 Resident Evil 5 Resident Evil 5, né? Resident Evil 5 foi um jogo também legal pra caramba Onde veio a apresentação do jogo na geração nova, né Do Playstation 3 e do Xbox 360 Foi um jogo legal pra caramba O jogo que se passava na África, né Isso Quem era o protagonista era o Chris A história, né Ele é o personagem principal Como é o nome dela que eu esqueci? A Shiva A Shiva A Shiva Alomar, é isso aí É isso mesmo É pedacinho É Nossa Que pedacinho Que negocinho no bracinho dela, né Eu adorava Parabéns pra cá Eu botava a roupinha de secretária Eu boto a roupinha de secretária nela Tô jogando aqui Com o Ico É, aí Põe o pezinho dela no salto e já era Nós tamo jogando o copo Eu ponho a roupinha de secretária nela Mas e aí, cara O que você achou do Quando você viu a zumbi andando de moto Você ficou espantado que nem eu também? Eu fiquei besta, cara Na hora que eu olhei Eu falei, caramba O que a Capcom aprontou agora, né Pra gente que é fã de Resident Evil Porra Jogabilidade aprimorada Bem legal A história O gráfico em alta, né Show de bola Porque era a nova geração E era tudo novo, né Os fãs estavam aguardando muito A chegada do jogo Uma história, enfim A jogabilidade legal O modo cooperativo Show de bola Só que o pessoal que é fã de Gears of War Gostou, né Porque ele virou um shooter, né Já deixou de ser um Survivor Horror, né Virou mais um shooter Praticamente é isso, né Ele saiu daquela coisa Das três primeiras versões de Resident Evil Que você tinha que sobreviver, né E tá virando isso daí mesmo Shooter, né Praticamente, né Mas, mesmo assim Não deixa de ser o clássico, né O Resident Evil, né Tomou um outro rumo, mas O enredo do jogo também foi legal Eu curti pra caramba O que mais me impressionou Nesse Resident Evil Foi a questão do gráfico, né E a jogabilidade Então, Rodrigão Antes de falar do primeiro lugar Fala aí um pouquinho do seu canal Pro pessoal conhecer Como que tem lá no seu canal, Rodrigão Legal, então No meu canal É um canal bem básico, tá Onde não é um canal profissional Mas é um canal onde só tem as minhas partidas, né Por enquanto eu inseri só as jogatinas com FIFA 16 Na plataforma Xbox One Onde que eu jogo, né Mais E provavelmente vou estar trazendo mais algumas gameplays aí também Umas edições de vídeos bem legais das minhas jogatinas E trazendo também algo diferente no meu canal Pra chamar a atenção da galera que curte jogar E que gosta de acompanhar um conteúdo legal Com um box também E a gente vai trazer uma coisa legal com o pessoal interagir aí Então você que é caixista Não deixe de visitar o canal do Rodrigão Lendo dos Games Link tá aí na descrição Ou na bolinha do i Clica aí na direita O canal dele tá começando agora Mas já vamos dar uma força Que é bem legal Ele graba aí direto do Xbox Faz uma edição show Foda pra caralho Não sei como, mas ele consegue Então vamos lá Rodrigão Rodrigão, primeiro lugar Aquele Resident Evil Que você Como pra mim o Resident Evil 2 Você chora Você Você sente uma emoção Você Você se emociona ao ver os personagens A lembrada Daquela intro Que parece de cinema Quem que tá no primeiro lugar Melhores jogos da série Resident Evil A gente não podia deixar de falar do clássico De todos os tempos Mas eu quero que o Silvio Santos Fala o nome desse jogo Qual o nome desse jogo? Auditório Vocês não sabem que eu tenho talento Eu tenho talento escondido Mas eu não ia contar Deixamos pra contar agora no final Resident Evil Auditório Olha que delícia de jogo Resident Evil As minhas filhas jogaram Minhas filhas jogaram Na época Na década de 90 Todas elas gostaram Mas eu não joguei Eu não joguei Eu não joguei Eu só olhava Mas tudo bem O Silvio não jogou Mas o Rodrigão jogou Mas o Rodrigão jogou Entendeu galera? É isso aí Só os pedacinhos da Capcom aí Entendeu? A gente jogou Resident Evil 1 Na época No Playstation 1 Precisamente em 1996 Onde o jogo chegou Trazendo Como que você pode dizer? Uma nova jogabilidade Uma nova forma de jogar Um jogo diferente Onde ninguém Estava esperando Uma história legal Como foi o Resident Evil 1 É o clássico Eu sou um fã Do Resident Evil Eu fiz até a tatuagem Da Umbrella Em homenagem Eu sou muito fã mesmo Eu vou colocar uma foto Na tela Ele realmente fez Uma tatuagem Da Umbrella Fiz duas Fiz duas né O da Umbrella No cotovelo E da Aranha Aquela aranha Que vem a primeira cena Aquela pula da janela Ali onde está no corredor Para acessar É um bicho chato Para caralho Vai tomar no cu Aranha da Umbrella Se tem jogo de Resident Evil É chato Posta aí nos comentários Esse Resident Evil Para mim Foi o melhor E a parte Que eu mais gostei Do jogo Foi aquela parte Da mansão Que ele atravessa Não é um lago ali É uma piscininha Lembra? Ele vinha com a Crank ali E abaixava Ele girava A Jill girava Ou ele girava Para passar para outra Parte da mansão Que tinha os puzzles Lá da Da árvore Ele tinha que fazer A combinação Era um lago Na verdade É um lago ali Só molecada Para vocês sentirem Como é Como a coisa Era legal Era isso Você tinha que mexer Às vezes no cenário Para você Descobrir Como é que passa A parte Entendeu? O nível Entendeu? E isso era muito legal Eu gostava muito Da parte do laboratório Também Primeira vez que eu vi Tubarão No jogo de videogame E aí Quando você A primeira vez Quem jogou Resident Evil A primeira vez Viu aquela cena Falou Não acredito Tem o tubarão Nesse jogo Ah não Tá de brincadeira Para você ver Onde foi a imaginação Da Capcom Para trazer Uma interação Para o jogo Para os jogadores Na época Para trazer uma coisa nova Além do mais Os personagens Também Que são clássicos E são os melhores Eu sei Eu sei que a intro Os personagens Atuando Eu achei Que ficou Uma merda Mas aquela intro Parecia intro De filme Parecia trailer De filme Eu achava sensacional O que você achava Daquilo ali Rodrigo Nossa Eu pirei Quando eu vi Aquilo ali Falei Nossa Que que é isso Cara Isso é Meu É novidade Porra Show de bola Quem teve aquela ideia Ali foi Genial Foi um gênio Trazer uma coisa Diferente Na época Para o console Que estava Começando Na época A Sony Começando A fazer história Na época Na década de 90 E trazendo Fazendo história Com o Playstation Então Foi praticamente Um casamento De Resident Evil Com o Playstation Ali E Sony Todo mundo junto Trazendo Um puta De um clássico Desse daí Que é Que é o Resident Evil Então é isso aí Rapaziada Terminamos aqui Mais um Top 5 Dos parças Dessa lista Maravilhosa aqui Aos trancos e barrancos É verdade Mas é Obrigado Vivo Lixo Então vamos lá Já vai Fazendo Combo da alegria Eu errei Mas beleza Vamos lá Dá um like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ative as notificações Clica aí na bolinha do i Para ver o último Top 5 E também você curte o canal Do Rodrigão Rodrigão Você quer mandar um abraço Para alguém Agora é a hora Eu vou mandar um abraço Para todo mundo Que é fã de videogame Que gosta de jogar De verdade E que é fã De Resident Evil Espero que A nossa explicação E nosso Top 5 Aí o Top 5 Seja Assim Foi legal Para vocês Certo Que vocês Curtiram aí E eu vou Mandar uns abraços Aqui Hoje a lista Está grande Será que vai caber Na tela Vamos ver Acho que sim Canto do Player Totalmente Nerds Craft Gamer Hora do Desenho Icaro Polidoro Elder dos Santos Master Hero De Kamak Cass Josiane Gouveia O MR Do Putz Olá Cristal Pronto para o jogo E a ACM Game Lover Canta Isso aí rapaziada Rodrigão Muito obrigado Pela sua participação É isso aí Eu que agradeço E espero participar Mais de Top 5 Aí no canal Que eu vou adorar E eu curto muito Jogar videogame E um abraço Para a galera Que assistiu o vídeo Agora faz aí Faz aí o tio Silvio Falando para o pessoal Fazer o Combo da Alegria O Combo da Alegria Auditório Vocês tem que fazer É muito bom A partir do momento Que vocês fazem O Combo da Alegria Vocês vão estar Participando do canal E concorrendo A vários jogos E vários prêmios Vem pra cá Auditório Vem pra cá Então é isso aí galera Um abraço Para todo mundo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Auditório Me sigam no Twitter E no Instagram Arroba Bruno Underline Fonça Clique no link Na descrição Tchau 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 Tchau